Olá amigo internauta, hoje eu gostaria de estar respondendo mais uma dúvida de paciente que foi para mim solicitada. Bom, o paciente fala que não está tendo uma boa resposta com o uso do cavergete 20 microgramas de prostaglandina. Qual é o caminho que deve ser seguido? Bom, se o cavergete não está tendo efeito, o caminho natural é o aumento da dose. Você faz o aumento dessa dose com o uso do trimix ou do quadrimix, que seria a prostaglandina com mais 2 ou 3 substâncias. Ou então, seria começar a pensar no fato de realizar o implante da prótese peniana cirúrgico, o implante cirúrgico da prótese peniana. Porque mesmo aumentando a concentração e o número de substâncias farmacologicamente ativas para a ereção, a gente sabe que não é uma solução definitiva. Tem que fazer o uso contínuo dessa nova formulação. Então, assim, suspende o uso dessa substância que não está fazendo efeito, que teoricamente tem uma potência de promover uma resposta erétil menor do que o trimix e o quadrimix. E se isso não for suficiente e você não estiver satisfeito com essa situação, começar a pensar no implante da prótese peniana. Lembrar o seguinte que a prótese peniana é justamente indicada quando os medicamentos orais não funcionam, quando as injeções começam a dar problema, ou então o paciente não quer ficar usando isso por um tempo longo, abre-se a mão, indica-se a implantação cirúrgica da prótese peniana. Ocorre o seguinte, o paciente que vai se submeter à prótese peniana tem que ter em mente, olha, tem 1% de chance de ter uma infecção. Essa infecção cria um pouco de dor de cabeça, às vezes é necessário retirar essa prótese, ficar um tempo sem prótese, programar um novo implante de prótese peniana, mas isso é 1% dos casos. Bom, 99% dos casos, você coloca uma prótese peniana, e aí você já vai ter o pênis pronto para ter uma relação sexual. Obrigado. Obrigado.